Olá pessoal, bem-vindos ao Alagem Vídeo. Continuando aqui o nosso curso de SketchUp, eu vou ensinar para vocês aqui como configurar a tela. Então quando você abre o SketchUp pela primeira vez, você vai ter esse formato aqui. Então quais são as principais barras de ferramentas que você tem que ter? Você vai vir aqui em visualizar, barra de ferramentas. Aí aqui vai ter essas opções. Qual vocês vão habilitar? Vocês vão habilitar essas aqui. Tira esses primeiros passos. Você vai colocar estilo, exibição, sombras e mais. Conjunto grande de ferramentas, que é a principal. Deixa eu ver se não estou esquecendo nada. Deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. Aqui é voltando. Então vocês podem colocar aqui armazenamento e localização. E pode colocar essa padrão também. Tá bom? Essas aqui. Aí beleza. Aí você pode fechar, tá? E aí a gente só ajusta, deixa tudo em cima aqui para aproveitar o espaço. Tá bom? Então aqui, ó. Você deixa aqui em cima. Vai dependendo do tamanho do seu monitor. Então aqui nós temos os principais, as principais barras de ferramentas. Então o próximo passo agora é a gente salvar o nosso projeto, tá? Então, para salvar, a gente vai ganhar arquivo. Salvar como, tá? Lembrando que o formato do SketchUp é SKP. Se vocês abrirem aqui, ó, vai ter outras versões. Vendo, ó. A versão 8, que era a do Google, né? Tem as versões. Então eu vou salvar aqui na taba de downloads como kitnet, tá? A gente vai fazer aqui o modelo de uma kitnet, tá? Então, como é que funciona aqui a navegação no SketchUp? Com o mouse, se você clicar e segurar com a rodinha do mouse, ele vai orbitar, né? Que seria essa opção aqui, ó. A opção orbitar, tá? Se você clicar aqui no orbitar, você clica e segura com o botão esquerdo, tá? Mas você também pode clicar e segurar com a rodinha, o botão do meio, tá bom? A setinha preta é a ferramenta de seleção para você selecionar os objetos, tá? Rodinha para frente, aproxima. Rodinha para trás, afasta. Então a gente pode ver que o SketchUp, ele trabalha em três dimensões. Nós temos os eixos aqui, ó. O eixo vermelho, o eixo verde e o eixo azul, né? Que seria o eixo Z, tá? Então, beleza. O exercício que a gente vai fazer é essa kitnet aqui. Eu já fiz essa kitnet em alguns vídeos, tá? Ela é simples, então a ideia é a gente fazer ela toda. Levantar as paredes, mobiliar, fazer animação e etc. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocá-la aqui do lado, tá bom? E aqui, ó, é só... A gente também tem aqui no SketchUp as bandejas, tá vendo aqui, ó? Bandeja padrão. Você pode clicar aqui na bandeja, nesse botãozinho aqui, ó, de Auto Hide, tá vendo aqui, ó? Pra ocultar, tá bom? Então você tem aqui informações da entidade, como tem que ser selecionado. Os materiais, né? Que seriam as texturas. Os componentes, seriam os blocos, né? Os estilos, seriam o estilo de visualização. Então a gente tem aqui alguns estilos. Sombra, né? Sombra. Você pode configurar aqui a sombra. E também o instrutor aqui das dicas, tá? Então... Vamos lá. Então beleza. Então vamos voltar aqui, né? É importante que o seu SketchUp, o seu computador, você tenha um bom mouse. Pra não ficar falhando, tá? Então vamos lá. Qual que é a ideia? Pra gente imprimir o SketchUp, o ideal é você desenhar primeiro a planta, né? Que seriam as paredes. Então o que que eu faço? Eu vou vir aqui, vou maximizar, ó. Tá vendo que tem aqui as vistas, ó. ISO, que é 3D. Eu vou clicar aqui, ó, na vista de alto. Tá vendo, ó? Que seria pra desenhar em forma de planta, tá? Então eu vou deixar nessa vista aqui, ó. Vista de alto. De topo, né? Pra desenhar, tá bom? Então eu vou afastar. Vou colocar aqui. Opa, peraí. Vamos lá então. Veja que a minha casinha, ela tá desenhando em centímetros, tá? Aqui no SketchUp eu tenho que configurar a unidade de medida. Então eu venho aqui em janela, tá bom? Informações do modelo, tá bom? Informações do modelo. Aí eu venho aqui, ó. Unidades, tá vendo aqui, ó. Aí aqui no caso, ó. Tá em métodos, tá bom? Então eu vou desenhar em métodos. Precisão, duas vezes depois a vírgula tá bom. Tá bom? Beleza. Pra desenhar, eu vou usar o que? Eu vou usar a ferramenta lápis, tá? A linha. Então a linha seria a polilaria no CAD. Então eu vou fazer o que? Eu vou clicar aqui na origem, tá? Perceba que ele tem a ferramenta de aderência, né, ó. Tá vendo? Esse seria o Osnap no AutoCAD, tá? Eu vou clicar aqui. E aí eu puxo, quando eu puxo a linha, ó. Percebe que eu posso desenhar a linha no eixo vermelho ou no eixo verde. Tá vendo? Tá vendo? Então aqui, ó. Eu vou digitar 5, né. Vou digitar 5, vou dar um Enter. Veja que o 5 tá aqui embaixo, ó. 5, Enter. Ó. Puxou uma linha, tá vendo? Ó. Aí eu venho aqui, deixo alinhado, digito 5, dou um Enter. Ó. Veja. Tô desenhando aqui no eixo verde, né. 5. E aí, ó. Pra fechar, eu clico aqui. Olha o que vai acontecer. Ó. Ele faz uma área, tá vendo? Como se fosse um papel. Aí eu volto aqui na ferramenta de seleção, tá bom? E olha, aí eu vou girar, ó. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho a face. Isso aqui é chamado de face. Se eu selecionar a face, clicar com o botão direito e vir aqui, ó. Informações da entidade, ele vai falar pra mim, ó. Que é uma camada layer, área, 25 metros quadrados, tá? Então, beleza. Qual que é o próximo passo agora? Vamos fazer as... Vamos voltar aqui pra vista de... Deixa eu na vista aqui de topo mesmo. Vamos criar as paredes, né. As paredes. Só que antes de criar a parede, eu vou criar o piso já, tá bom? Então, o piso, ó. Eu vou vir aqui na ferramenta de empurrar e puxar. Vou clicar aqui, ó. E aí eu vou empurrar pra cima ou pra baixo. Então, eu vou empurrar pra baixo, tá? Vou colocar 10 cm. Então, eu vou digitar 0.10, tá? Ó. Veja que ele fez aqui a laje, tá? O piso, né? Olha só. Pra selecionar no SketchUp, um clique seleciona a área, né? Dois cliques seleciona a área e a linha. Três cliques rapidinho seleciona o sólido, tá? E três cliques rapidinho seleciona o sólido inteiro, tá? É importante ressaltar que no SketchUp, o sólido é como se fosse uma caixa de papel. É tudo oco. Não é sólido, tá? Que seria o Mesh no AutoCAD, ó. Por exemplo, se eu pegar essa laje aqui, ó. E deletar, tá vendo? É oco, ó. Tá vendo? Então, isso aqui ajuda ao arquivo ficar leve, tá bom? Então, eu vou dar o Ctrl Z. E agora, vamos desenhar agora os pisos, tá? As paredes. Pra fazer as paredes, eu tenho que usar o Comando Offset, que seria aqui a fita, né? Então, a fita, ela serve pra medir. Olha ali embaixo, o comprimento aqui, ó. Tá vendo ali? Ele faz o comprimento, né? Ele mede a altura. Só que também ele serve pra criar linhas auxiliares, que são as guias, ó. Então, eu vou pegar aqui a trena. Eu vou colocar ela aqui, ó. Ao longo do contorno, tá vendo? Deixa o verde. Eu clico, ó. Tá vendo que eu puxo pro lado, aparece uma linha auxiliar tracejada? Ó. Então, aí, o que que eu faço? Eu posso fazer aqui... Vou digitar 0.10, que é a espessura da parede. 0,10, né? 0,10. Desculpa. 0.10. 0.10. Aí, eu faço a mesma coisa nos outros, ó. 0.10, sempre tomando cuidado com as... com o alinhamento, né? 0.10. Aí, ó. Beleza, né? Tá aqui. Aí, eu pego a ferramenta lápis, né? E aí, eu desenho aqui, ó. Em cima das linhas auxiliares, ó. Tem um ponto de intersecção, ó. Eu desenho a linha interna. Tá? Tá vendo? Desenho. Tá? Aí, agora, ó. O que que a gente faz? Eu posso apagar essas linhas que eu fiz. Tá bom? Posso apagar. E aí, eu vou puxar, né? Eu vou puxar a parede. Então, eu vou clicar aqui na ferramenta empurrar e puxar. Vou clicar aqui, ó, na alvenaria e vou elevar. Olha que legal. Aqui, ó. Aqui, eu vou colocar o famoso pé direito, né? Que seriam 3 metros, tá? 3 metros. Só que, antes disso, eu vou desenhar essa parte aqui, ó. A parede do banheiro, tá bom? Então, a parede do banheiro, eu vou pegar aqui de novo a ferramenta fitamétrica. Então, aqui, ó. Da parede externa até aqui, ó. Tem 1,20m. Então, eu vou pegar, ó. Vou jogar 1,2m. E daqui até aqui, eu tenho 2 metros, ó. Então, 2 metros. Tá? Aí, eu vou jogar daqui pra cá, 0,1, né? E aqui também, 0,1. Opa. Vou pegar aqui, 0,1. E aqui, ó. Veja. Aqui, eu tenho um dente, né? Então, eu vou colocar aqui 30, tá? Então, é só pegar o lápis e desenhar em cima. Eu venho aqui, ó. Só contornar, tá? Só contornar. Então, esse pedaço aqui, ó. Ele tem 30. Vou jogar pra cá. Vou digitar 0,3. Tá? Vou fazer esse dentinho aqui, ó. Tá? Beleza, ó. Aí, eu posso apagar as linhas, né? Auxiliares. Cuidado pra não apagar nenhuma face, né? Quando você selecionar a linha, ela fica azul. Pronto. Aí, ó. Eu vou cortar as rebarbas, né? Que seria o trim. No SketchUp, ele já divide as linhas automaticamente, ó. Tá vendo? É só você deletar, tá bom? E agora sim, eu consigo levantar as paredes. Eu venho aqui, ó. Ferramenta de empurrar e puxar. Olha que legal. Tá vendo? Consegui empurrar. Então, eu vou colocar 3 metros. Tá? 3 metros. Certo? Aí, aqui, ó. Ficou essa daqui. Você pode deletar. Tá bom? Então, veja que eu tenho aqui toda a minha parede. Tá bom? Próximo passo. É... Vamos desenhar os longos, tá? Então, olha como a gente faz. Primeiro eu vou desenhar... Eu vou vir aqui, tá? Vou posicionar aqui dentro. Vou desenhar essa porta. O espaçamento da parede pra porta é chamado de boneca. Então, aqui tem 10 centímetros. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de fita métrica. Vou clicar aqui, ó. Agora, no eixo Z, né? No eixo azul. Vou clicar, ó. Vou jogar aqui pro lado. Tá vendo? O eixo verde. Hoje tá 0.1, né? Ó. Aí, eu vou colocar a largura da porta, que é 80. Então, eu venho aqui, ó. Clico de novo na linha auxiliar. Zero ponto... Digito 0.8. Tá? Aí, aqui, ó. Vou desenhar a altura. 2 e 10. Então, eu pego aqui a linha base, ó. Piso. Clico. Jogo pra cima. Digito 2.10. Tá? Ó. 2.10. Aí, o que que eu faço? Eu tenho que fazer um retângulo aqui dentro. Eu pego a ferramenta aqui de retângulo. Retângulo. Clico aqui na intersecção. Abro o retângulo. Ó. Até aqui o finalzinho. Tá? Aí, depois, o que que eu faço? Pra fazer o vão, o recorte, eu pego a ferramenta de empurrar e puxar de novo. Pego ela. Clico dentro do retângulo. Aí, ó. Se eu puxar pra dentro, eu não quero, né? Quero puxar pra fora. Aí, ó. Pra puxar pra fora, o que que você faz? Você joga pra fora. E aí, você digita só a espessura da parede. Que, no caso, é 10 cm. Eu digito 0.10. Olha que legal. Ele já fez aqui o vão. Tá? Então, eu posso apagar essa linha. Tá? Vou aproveitar essa linha aqui, ó. Pra fazer a janela do banheiro. Então, a janela do banheiro tem 60. Então, eu vou jogar. Ela tem 60 por 60. Aqui, eu vou pegar 60 e vou jogar pra baixo. Então, ó. Eu posso fazer de várias formas, né? Olha só como eu posso fazer. Eu posso pegar a ferramenta lápis. Certo? Ó. Não. Tem que pegar aqui a ferramenta guia. Tá vendo aqui, ó. Clico, ó. Jogo pra baixo, ó. Eixo azul. Digito 0.6. Certo? Ó. 0.6. Aí, eu posso escolher do lado esquerdo ou direito. Clico aqui, ó. Ó. Aí, eu vou fazer o quê? Vou pegar bem no meio, ó. Tá vendo aqui, ó. Esse ponto azul seria o midpoint. Clico no meio. E aí, eu faço o quê? Eu jogo metade pra cada lado. Clico nessa linha. Aqui, ó. Eixo verde, né. Digito 0.660, 0.30 pra cada lado. 0.30 pra cá. Clico aqui, ó. 0.3. Certo? Aí, eu faço um retângulo aqui, ó. Pego a ferramenta de retângulo. Clico aqui, ó. Abro. Né. Aí, eu pego de novo a ferramenta de correr, puxar. Clico aqui, ó. Jogo pra fora. E digito 0.10. Ou se não, ao invés de digitar 0.10, eu clico aqui no contorno, ó. Da linha externa. Tá vendo aqui, ó. Em qualquer lugar, ó. Que ele também vai fazer o vão, tá? Então, beleza. Eu pego a ferramenta aqui de selecionar. Seleciono aqui, ó. Essas linhas. E vou deletando, né. Posso usar borracha também. Eu pego a borracha. Aí, eu vou clicando nas linhas. E vou deletando, tá? Certo? Agora, vamos fazer essa janela aqui, ó. Essas janelas aqui, elas tem 96 cm, tá? Tanto a alvenaria, como o eixo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar a ferramenta de trena. A ferramenta de trena. Pego aqui no meio, ó. E vou pegar aqui no meio. Pode ser em cima ou embaixo, tá? Então, aqui. Então, vamos arredondar. Vou colocar 0.96, né? Então, vou pegar a calculadora. Vou digitar aqui, ó. 0.96 dividido por 2, 0.48. Então, eu vou jogar 0.48 pra cada lado. Então, eu clico aqui, ó. 0.48. Clico aqui, 0.48. Aí, aqui, ó. Eu vou pegar aqui a janela, ó. Eu vou jogar pra cima 1 metro. 1 metro. E clico daqui pra cima, 1 metro e 10. Porque a janela vai ter 1 metro e 10 de altura. 1 metro e 10, tá? Ó. Aí, eu pego a ferramenta de retângulo. Venho aqui. Ava de retângulo. Pego a ferramenta de empurrar e puxar. Clico dentro do retângulo. E jogo pra fora, tá? Posso deletar essas linhas aqui. Não vou usar mais. E aí, ó. Clico em salvar aqui. Pra salvar o arquivo, tá? Aqui. O arquivo salvar, tá? Lembrando que eu tô usando a versão 2017, tá? É a versão gratuita. Ainda a versão gratuita. No primeiro vídeo, eu ensino como baixar e instalar. Tá bom? Então, tá bom. Agora, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer as duas janelas. Então, eu venho aqui. Certo? Sempre faço de dentro pra fora. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta da trena. Clico aqui, ó. E coloco no meio. Tá vendo aqui, ó. No meio. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui a mesma coisa. Eu vou clicar aqui e vou jogar 0.48. Esse aqui seria a vinaria, né? E daqui pra cá, 0.48. Certo? Aí, daqui pra cá, uma janela. Então, é 0.96. E daqui pra cá, outra janela. 0.96. Certo? Aí, eu faço o quê? Clico aqui em cima, ó. Fazer o peitorio. Um metro. E depois, a altura, que é um metro e dez. Faço os retângulos, né? Aqui o retângulo. E aqui. Outro retângulo. Opa! No CTRL-Z. Fiz errado. Ó. Sempre na intersecção. Abre. Clico aqui. Aí, você vem aqui na intersecção. Desculpa, no empurrar e puxar. Clica aqui, ó. Joga pra fora. Digita 0.1. Né? Sempre as pessoas da parede. Eu venho aqui. Clico. Jogo pra fora. 0.1. Certo? Beleza. Os nomes são feitos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo aqui. Vou deletar. E aí, tá pronta a minha alvenaria. Né? Ah, não. Tá faltando o banheiro, né? Que é o banheiro. Então, eu vou vir aqui. Giro. Aí, aqui ó. Eu clico aqui, ó. Na fita métrica. Tá bom? Clico aqui, ó. Jogo 0.1. Clico aqui, né? Que é a boneca. Ó. Eixo verde. 0.6. Clico aqui na minha base, ó. Jogo pra cima. 2 e 10, né? 2 e 10. Aí, eu pego aqui a ferramenta de retângulo. Essa daqui. Clico aqui. Abro. Né? E aí, eu pego a ferramenta de retângulo pra puxar. Clico aqui. E jogo pra fora. Certo? Ó. Beleza. Né? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar. Tá vendo que ficou essa linha aqui, ó. Ó. Essa linha aqui, a gente pode deletar ela. Tá? Deleta. Aí, eu vou deletar essas linhas aqui também. E aí, beleza. Já tá pronto. É. Os longos, né? Agora, vamos fazer a laje, tá? Só que, pra fazer a laje, eu vou fazer o quê? Eu preciso criar um grupo, né? Que seria o bloco na autocad. O que que acontece? No SketchUp, as faces vão se grudando, como se fosse uma cola, né? E aí, por exemplo, se eu pegar isso daqui, ó. Essa face de baixo. Vou tentar mover. Ó. Tá vendo? Ele fica todo estranho. Tá vendo? Então, tem que tomar cuidado. Eu tenho aqui o piso, né? Já tenho o piso e a alvenaria. Então, eu vou clicar três vezes, né? Cada um pra selecionar o tridimensional, né? O sólido. Aí, eu venho com o botão direito, ó. Criar grupo. Tá vendo? Criar grupo. Ó. Agora, se eu selecionar e, por exemplo, mover, né? Eu vou pegar aqui, ó. Mover. Tá vendo? Ele move como se fosse um bloco, tá? Então, essa é a função do grupo. Ele é criar os blocos. É muito importante a gente trabalhar com um grupo no SketchUp. Justamente por isso. Pra não ficar grudando uma coisa na outra, tá? Então, aqui ó. Eu criei aqui esse grupo, né? O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma laje aqui, ó. Tá? Então, eu venho. Pego aqui a ferramenta de retângulo, né? Faço a laje aqui, ó. Clico aqui e abro até aqui. Tá vendo? Não tem problema. Tá sobreposto. Pego a ferramenta aqui de empurrar e puxar. Clico aqui, ó. Jogo pra cima. Vou colocar 0.07, tá? Ó. Tá? 0.07. O que que eu faço? Eu clico três vezes pra selecionar a laje. Botão direito. Criar grupo, né? Vai falar. Ah, professor. Tudo bem, mas eu quero ver aqui dentro, né? Vou ter que ficar deletando? Não. A gente usa outro recurso. Deixa eu maximizar aqui. Que é o recurso de você usar geometria oculta, né? Então, olha só. Eu vou pegar essa laje. Botão direito. Ocultar. Tá vendo aqui, ó. Ocultar. Ó. Ficou invisível. Tá vendo aqui, ó. Ele ficou invisível. Aí eu venho aqui, ó. Em visualizar. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Geometria oculta. Se eu habilitar, ó. Tá vendo que ela ficou aqui meio tracejada? Meio outro, né? Então, quer dizer que essa ferramenta aqui, ó. Ela tá oculta. Então, se eu selecionar ela. Botão direito. Colocar como reexibir. Ela volta. Tá? Então, você pode usar esse recurso. Então, eu vou clicar com o botão direito. Ocultar, né? Ele tá aparecendo aqui tracejado. Então, aqui em visualizar, eu tiro o geometria oculta. Ou seja, a minha laje tá aqui, mas ele tá escondido. Tá? Beleza. Agora, vamos pro próximo passo, que é aplicar as texturas, né? Que tá mais fácil. O SketchUp, ele permite você... Ele já tem aqui uma biblioteca de texturas, né? Você vai clicar aqui no balde, tá? Aí, aqui, ó. Você vai vir aqui na bandeira. Aí, aqui, ó. Você vai vir aqui em... Cadê? Materiais. Tá vendo aqui, ó. Aqui já tem algumas opções, ó. Tá vendo? Tem asfalto, estampa, tem algumas famílias. Então, eu vou colocar aqui por cor, tá? Eu venho aqui. Abro aqui, tá? Então, aqui eu vou escolher, por exemplo, cores, tá? Cores. Ó. Tem várias cores. E tem cor com nome também, né? Ó. Rosa, laranja, né? Tem várias cores. Verde, primavera. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar. Tá vendo que eu tô fora do grupo, né? Pra eu entrar no grupo, eu tenho que clicar duas vezes. Ó. Veja que a linha ficou tracejada. Tá vendo? E aí, eu estou dentro do grupo. Então, ou seja, eu vou aplicar cor por cor. Então, eu vou aqui na bandeja. Então, aqui eu vou colocar um... É... Esse... Esse... Pêssego claro aqui, ó. Vou clicar no pêssego claro. E aqui fora, vai ficar... Epa. Ctrl Z. Então, aqui fora vai ser todo esse pêssego claro, tá? Coloca aqui também, tá bom? Aqui em cima, tá? Aí, o que que é bom também fazer? Agora, vamos pintar dentro, tá? Essa face aqui, ó. Eu vou colocar um azulejo. Então, eu venho aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Eu posso escolher aqui, ó. Azulejos, tá vendo? Azulejo tem algumas opções, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Azulejo... É... Esse aqui, ó. Azulejo quadrado branco, tá? Ó. Vou clicar... Vou clicar aqui, ó. Tá? Aqui é um azulejo, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no piso, tá? Depois eu faço o piso. Vamos continuar... Vamos continuar aqui, ó. Então, aqui eu vou escolher madeira, tá? Então, aqui eu vou ter uma madeira. Tá? Madeira, ó. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó. É... Essa daqui... Não, vou colocar a cor mesmo. Cores, com nome. Eu vou colocar aqui dentro... Vou colocar um... Um rosinha claro. Então, a cor só uma. Vou colocar essa daqui. Então, aqui eu vou pintando dentro... Nessa... Nessa cor. Tá? Só o banheiro que eu vou colocar outra coisa. Então, aqui... E depois os piso. Tem que tomar cuidado com os vãos, tá? Então, aqui, ó. Por exemplo, ó. Você tem que ir clicando aqui nos vãos. O pessoal esquece de pintar o vão também, tá? O vão das escuras. Se caso acontecer isso, você ficar dentro da parede... Você vem aqui, ó. Clica aqui. Botei no centralizado que ele estende, tá? E aí você continua pintando. Tá? Então, vamos lá. Aqui, aqui... Aqui. 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 Aqui já foi. Aqui já foi. Aqui já foi. Aqui já foi. Ó, em cima é importante. Aqui também. Às vezes é um pouquinho difícil pegar a parte de cima aqui. Tá? Beleza. Acho que agora ficou focando só aqui, né? Pronto. Pronto. Beleza. Agora, vamos pintar o banheiro, né? O banheiro aqui eu vou vir aqui. Vou colocar aqui de novo azulejo. E vou escolher aqui, ó. Azulejo básico. Então, eu vou aplicar aqui todo o banheiro e vai ser nesse azulejo básico. Tá? Não esqueça de colocar sempre os vãos nas esquadrinhas. Pra ficar correto. Olha que legal. Dá pra ver a textura. Ó, entrei dentro da parede. Clico aqui no modelo centralizado pra voltar. Tá? Ficou colocando aqui. Aqui. E agora, a parte mais difícil. Vou centralizar. Que é aqui, a parte de cima. Aqui é a parte mais difícil. E aqui aos poucos. Pronto. Beleza. Pintei todo o banheiro ali. Agora, vamos fazer os pisos, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui na cozinha, que é essa parte, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó. A ferramenta fitamétrica. Eu vou jogar aqui, ó. Daqui pra cá. É... Um metro. Tá? Um metro. Um metro e dez, né? Tá? E a mesma coisa aqui, ó. Clico aqui. Até aqui. Tá? Então, aqui eu vou ter um piso. Então, eu vou desenhar aqui pra pegar a ferramenta lápis. Tá? Vou delimitar aqui, ó. Tá? Então, aqui vai ter um piso. Tá bom? Então, eu venho aqui de novo na ferramenta aqui de azulejo. Tá? Então, eu vou pegar aqui um azulejo. Por exemplo, eu vou colocar o mesmo azulejo. Se você quer saber qual é a questão que você tá usando no seu modelo, você vem aqui, ó. Clica no volume aqui, ó. Tá vendo? Esses azulejos aqui que tá sendo usado. Então, no meu caso, quadrado. Esse aqui. Tá? Aí, aqui eu vou colocar uma... Aqui no piso também. Vou colocar... Ah! Tem que separar, né? Vou vir aqui, ó. Separa. Normal ele fazer isso. Aí, aqui eu vou usar esse piso também. Clico nele. Clico aqui. Pronto. Aí, agora eu vou usar... Aqui no quarto. Vou usar uma madeira, tá? Então, eu venho aqui no modelo. Vou escolher aqui, por exemplo, madeira. Eu vou usar, por exemplo, esse daqui, ó. Ó. Tá? Aí, eu apago. Certo? Apago. Né? Sai fora. Clico duas vezes. E pronto. Aí, eu venho aqui em visualizar. Geometria oculta. Seleciono aqui o... A laje. Botão direito. Reexibir. Certo? Aí, eu pego aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu venho aqui no... No modelo. Aqui, ó. No modelo. Ó. É esse... Esse rosa-nevo, né? Então, eu venho aqui, ó. Só clico uma vez, ó. Ó. Automaticamente, ele... Ele já... Já muda. Tá vendo? Quando você clica no... No grupo. Tá? Então, eu venho aqui, de novo. Ocultar. Você pode clicar aqui, ó. Na ferramenta de centralizado. E aí, visualizar. Geometria oculta. Tá? Então, eu vou salvar. E a gente encerra por aqui. Na próxima aula, eu ensino a inserir os móveis e trabalhar na 3D Warehouse. Tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.